O jogador do Barcelona, Gerard Piquet, será a nova imagem de Riba e Mango, a linha masculina da multinacional espanhola. Piquet ganhou as capas dos jornais pelo namoro com a cantora colombiana Shakira. Como informou a empresa em comunicado, o sucesso e o profissionalismo foram os valores que fizeram com que a Mango aposte pelo jogador para as temporadas Primavera-Verão e Outono-Inverno 2011. Acrescenta que Piquet representa com perfeição o tipo de homem que a marca quer vestir, jovem, com personalidade e estilo próprio. Com esta colaboração, a empresa de moda masculina, que até agora só contava com modelos nas campanhas, se aproxima cada vez mais da estratégia do grupo, que desde o início sempre apostou em rostos conhecidos para protagonizar os comerciais. Legenda Adriana Zanotto